Juntos nós fomos a voz de uma linda canção Digo a você lá do fundo do meu coração Nossa missão foi cantar e levar alegria Mano, você alegra, eu sou a melodia Galera, é o seguinte, eu quero compartilhar com vocês a partir de agora Algo que eu tenho certeza, você que é fã da música sertaneja, você que é fã de Leandro e Leonardo Eu tenho certeza que você vai sentir o mesmo que eu senti com essas imagens que irei mostrar para vocês a partir de agora Eu, para quem não sabe, eu sou goiano, moro em Goiânia E por coincidência ou não, eu moro próximo aonde o nosso saudoso Leandro está descansando Que é no cemitério Jardim das Palmeiras Então eu já estive lá algumas vezes E uma dessas vezes em que eu fui visitar ali Eu resolvi registrar para vocês E vou deixar para vocês aí essas imagens Que eu tenho certeza que vai ser muito emocionante Porque, e por coincidência, no momento em que eu estava fazendo as imagens Chegou ali uma van, uma van cheia de pessoas Que estavam vindo de São Paulo Para visitar ali, onde o nosso saudoso Leandro está descansando E galera, é o seguinte Eu respeito a crença de todo mundo, né E vocês vão ver aí pessoas que até choraram, se emocionaram ali E uma senhorinha até disse que tinha recebido uma graça, um milagre ali Através do Leandro, como se diz Eu respeito a crença de todo mundo Minha formação é uma formação cristã, evangélica Mas eu respeito a crença de todo mundo, tá bom? Então, eu quero que vocês, a partir de agora, se emocionem aí Porque eu tenho certeza que você vai se emocionar sim E aí galera, tudo bem? Tudo ok com vocês? Que o Papai do Céu esteja nesse momento aí com vocês Hoje vamos fazer aqui um vídeo especial Em homenagem a um cara que fez a história na música sertaneja Da geração dele, na minha opinião, como segunda voz Para mim foi um dos melhores segunda voz que o Brasil já teve, né Ele juntamente com o João Paulo, cadupe João Paulo Daniel E estou falando aqui de um grande ídolo Que é o nosso querido Leandro Estou aqui diante do lugar onde ele está descansando, né A gente como cristão, como cristão que sou Acredito muito que ele está descansando Vou mostrar aqui para vocês o lugar onde está Onde está descansando aí Um dos maiores segunda voz que o Brasil já teve O cara que eu admiro desde a minha infância, né E é sempre uma honra, um prazer Quando eu falo desse cara, né Trava-se do Leandro A dupla Leandro e Leonardo Também mostra aqui, ó Aqui está Também, além dele, está O tio dele, que ele falava tanto, né Tio Zé Inclusive o Leonardo colocou o nome do Zé Felipe Em homenagem a esse tio dele, ó Tio Zé, estão vendo? Ó, José Felipe Isso aqui é Em homenagem O Leonardo colocou o nome do Zé Felipe Em virtude desse Do nome desse tio dele Que ele tanto admirava Inclusive eu vi no Gugu Acho que em 94, 95, por aí O Leonardo fazendo uma homenagem O Leandro e o Leonardo Até então, né O Leandro e o Leonardo Fazendo uma homenagem para Esse tio dele, tio Zé Que está também aqui descansando ao lado Do Leandro E junto com No mesmo lugar também está Né Vamos indicar, bem Vamos mais uma vez O nome aqui Está o Também aqui, ó Seu Avelino Costa Perdão Avelino Virgulino da Costa, né Que é o pai do Leandro e Leonardo Do Carlos Do Alessandro Da Fátima Enfim, da família toda Esse guerreiro aqui, ó Avelino Pegando, hein, amor? O Avelino Virgulino Costa Pai do Leonardo Né Aqui está É os Né Como se diz É um lugar que todos nós um dia vamos Vamos estar, né Aqui tem mais uma placa aqui do Com o nome completo Luiz José Costa Luiz José Costa Leandro, né Da dupla Leandro e Leonardo Que nasceu Nasceu no dia 15 de 8 de 61 E nos deixou Em 23 de 6 de 98 Então, galera Até pra vocês, ó Saudade Eterna de seus pais Filhos, irmãos Familiares e amigos Descanse em paz Luiz José Costa Aqui está Né O resto Nós estamos aí do maior segundeiro, né O nosso canal fala de segunda voz Então Aqui Aqui está No local, né Que Descansa aí o nosso querido Leandro Como o nosso canal fala de segunda voz Eu acho Muito Interessante Poder falar Aqui Desse 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 grande artista Que o Brasil inteiro Admirou, né E continua Admirando, né Então É sempre Uma honra Compartilhar com vocês aqui A gente vai fazer mais e mais Vlogs, né Falando Sobre o segunda voz Ainda quero ir lá Ainda no 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 local Onde está o O João Paulo, né Lá do que o João Paulo Daniel E aqui a gente está No local Bom dia Tudo bem Tudo bem Você é da família do Leandro? Não Não É só igual a gente também Eu estou fazendo um vlog aqui Eu estou fazendo um vlog aqui Porque eu tenho um canal Que fala sobre isso É que você está gravando Fala sobre o segundo a voz, né E eu estou fazendo um vlog Sobre o segundo a voz do Brasil Vamos ver Aí O coincidente Chegou aqui os fãs, né Que estão visitando aqui O filme do nosso querido Leandro, né Que deixou em Noventa e oito Vinte e três Deixei, noventa e oito Assim Vamos chegar Obrigado, pessoal Por obrigação Ah, é? 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 Obrigado. 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 A gente tem um canal onde a gente fala sobre o segundo avó, e eu morando aqui em Goiânia sempre tenho vontade de fazer um documentário sobre o Leandro, e a gente veio aqui fazer para dar uma panorâmica aqui, o pessoal que veio de Guaíra, no estado de São Paulo, coincidência, uma coincidência boa, o pessoal que veio de longe para visitar aqui o Leandro, pode pôr em mais de vocês, vamos, tranquilo, então tá, vieram numa van, Guaíra, no estado de São Paulo, aqui, mais uma vez. A gente vem duas vezes por ano, se você quiser pôr na sua gravação. Duas vezes. É, Cristiano Araújo tá logo ali em cima ali. Então, estamos aqui meus irmãos, é, por coincidência, no dia que a gente veio fazer o vlog aqui, vieram para aqui visitar aqui, aqui é direto, tem pessoas, como é que é seu nome? Roseli. Roseli. O seu? José. José e você, moça? Olinda. Olinda. Essa princesa aqui? Rosa. A Rosa, a tua irmã que chama Rosa também. Aquele ali? Jerônima. Ele ali? Sebastião. Sebastião. Aquele com cara de coronel da Rotam? É. Edvaldo. Edvaldo, agora já deu um sorriso. Jerônima. E a Jerônima. O pessoal, muito bom. Foi um prazer ímpar. Obrigado, Senhor, por tudo que nós já recebemos até hoje. E ainda mais coisas que ainda teremos pra frente a receber. Eu, nós, nunca cansou e nunca vai cansar de fazer essa viagem e vim visitar o seu tomo, Leandro. Descanse em paz, pelo amor de Deus. E continue com essa missão bonita. Que foi muito bonita a sua missão na terra. E agora está sendo mais bonita ainda no céu. Que assim seja. Obrigado, Deus. Pois é, gente. Olha. Aproveitar e fazer aqui um desabafo que isso aqui, gente. A pessoa que fala um negócio desse aqui, ó. Isso aqui, pra mim, não pode se considerar como uma pessoa de bem. Ninguém, uma pessoa em são consciência jamais faria um negócio aqui. Riscaram a foto do Leandro. Estão vendo aqui, ó. Riscaram. Pelo jeito foram com alguma coisa pontiaguda, né. Alguma coisa pontiaguda. Riscaram o túnel do nosso querido Leandro. Riscaram aqui o... A foto dele aqui. Vou até dar uma limpada aqui pra aparecer melhor. Riscaram em cima do rosto dele. Gente. O que que é isso? Não faça isso, não. Né. É... Então tá aí pra vocês, gente. Finalizando aqui o vlog. A gente veio aqui especialmente fazer esse... Esse vídeo pra todos os... Homenagem a todos os segundeiros do Brasil, né. E vocês que acompanham o canal aí... Dá um tchau aí pra... Tchau. Tchau. Com certeza alguém da família do Leonardo vai ver esse vídeo. Então tá aí. Mais uma vez. O Brasil inteiro ama. Amo. Viu? Dona Carmen. A senhora está entre nós. Dona Carmen. Né. O... O Carlos. O Alessandro. A Fátima. O pessoal da família do Leonardo. Veja aí que os... Que o Leandro ainda é muito querido. E vai continuar pra sempre. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.